Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um show, falando aqui sobre um especial de TV. Você está vendo o Gonzagão, mas é do Gonzaguinha, eles cantam juntos algumas músicas. Está aqui Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior. Grande, eu gosto muito desse registro, é curtinho, tem 45 minutos, mas dá uma ideia do que foi o Gonzaguinha. Porque o Gonzaguinha é um cara que eu conheci através da Maria Bethânia. Eu comecei a ouvir Bethânia com os meus 12 anos de idade, aí tinha uma coletânea lá em casa da minha mãe, simplesmente Maria Bethânia. Já começava logo com duas músicas dele, que era Explode Coração, depois O Grito de Alerta. E prestando atenção nas letras, aquela coisa que a gente ouvia música de verdade mesmo, abriu um encarte para ler. Caramba, que músicas! Aí logo depois eu comprei uma coletânea bem vagabundinha dele, daquelas de CD que não tem nem encarte. É o Talento de Gonzaguinha, uma capa verde. 20 músicas, eu fiquei chapado naquelas letras. E o que mais me impressionou foi a capacidade do Gonzaguinha de tanto escrever uma música de amor tão singela, tão pura, e ao mesmo tempo escrever uma música fuderosa assim, com aspecto político, né? Dando tapa lá na ditadura que a gente vivia. Até a crítica social dele. Até selecionei aqui um exemplo para vocês entenderem. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. Você vê uma música com uma crítica social muito forte. E ao mesmo tempo ele canta coisas assim. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Porra, esse é forte, né? Já passou por isso? E esse é o Gonzaguinha, rei do Baião. Filho do rei do Baião, né? A Luiz Gonzaga. Esse dueta é emocionante. Ele está... Vou até pular aqui o roteiro. Eles estavam brigados. Até poucos anos antes desse especial eles estavam brigados. E sem se falar. Tudo isso daí está muito retratado no filme, né? Eu já até fiz vídeo do Gonzagão, Gonzaguinha. E eles cantam. Eu apenas queria que você soubesse assim, abraçadinhos o tempo todo cantando. Eu acho isso emocionante mesmo. Não é legal? Mas bem, eu estava falando que esse é um especial de TV. Está aqui, série Grandes Nomes TV Globo. Porque há muito tempo atrás, numa galáxia não tão distante, a Rede Globo produzia programas de música de extrema qualidade. E essa série Grandes Nomes foi um marco. Foi idealizada pelo Daniel Filho. Tinha que ser, né? O Daniel Filho sempre com essa... A veia musical, juntar com a dramaturgia, né? Uma coisa muito comum dele, que ele faz com um brilhantismo imenso. E ele idealizou essa série Grandes Nomes, que grandes artistas da MPB iam lá e faziam especiais de uma hora. Inclusive, todos tinham o nome completo do artista. Por isso que ele se chama Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior. Aí tem Elis Regina Carvalho Costa. Cada um fez um... Vários artistas fizeram e vários saíram em DVD ainda bem. Tem um tempinho que não sai nenhum. Deveria lançar mais. Por exemplo, saiu o da Elis, o da Paulinho da Viola, Rita Lee, esse do Gonzaguinha. Cada um melhor que o outro. Eu não sei qual é o melhor. São todos fantásticos. Nesse show, ele apresenta o trabalho, né? O show baseado no disco Coisa Mais Maior de Grande, Pessoa, de 1981. Não foi um de melhores trabalhos do Gonzaguinha, mas o repertório ele conseguiu costurar muito bem as músicas desse disco com insucessos. Ele canta o Não Dá Mais para Segurar, né? O Explode Coração, que a Bethânia eternizou, sangrando, sangrando das letras mais lindas dele. Bela gravação da Simone. Começaria Tudo Outra Vez, que a Bethânia também gravou esplendidamente. Simples Saudade. Também tem as músicas de protesto, né? O E Vamos à Luta, que a Maria Rita gravou até para a abertura de uma novela recente. Fala, eu acredito na rapaziada. Galope, Achados ou Perdidos. Vários papas na cara, né? Na ditadura em 81. Estava naquela abertura bem lenta e bem gradual. Participações especiais. Essa série de grandes nomes se notabilizou por participações especiais. Elis tem o César Camargo Mariano. O da Rita Lee teve o João Gilberto. Ah, não. Aliás, não. O do João Gilberto. O João Gilberto participou desse programa, para vocês terem uma ideia. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, se não me engano. Não existe o DVD, mas tem o CD. E a Rita Lee participou do João Gilberto. Eles cantando o Juju Balagandães. É uma coisa de outro mundo. Tem no YouTube, né? Mas seria legal um DVD com som bacana, a imagem melhorada. Então, tem o Roberto Ribeiro, grande sambista, cantando aqui com o Gonzaguinha. Exatamente no dueto de Vamos à Luta. Luiz Gonzaga. Aqui ele está a paisana, né? Ele não está lá de cangaceiro. Achei muito legal ele nesse figurino. O Gonzagão, ele começa numa interpretação, a capela, do Légua Tirana. E é emocionante que você vê que o Gonzaguinha está com os olhos marejados. Depois eles mandam o que eu falei. Eu apenas queria que você soubesse que, para mim, é um momento emocionante na música brasileira, na TV. Depois eles cantam A Vida do Viajante, o clássico, né? Que ficou clássico na voz do Luiz Gonzaga. Os dois refazem aqui. Outros momentos me chamaram a atenção. Por exemplo, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. E a mais que atual, A Cidade Contra Crime. Que apresentam um Gonzaguinha que eu fiquei surpreso. Eu nunca vi o Gonzaguinha ao vivo, infelizmente. Esse ano, esses dias aí, a gente está meio que relembrando os 25 anos da morte do Gonzaguinha. Eu não tinha ideia do quão teatral ele era no palco. Porque o Gonzaguinha sempre teve aquela imagem meio bicho do mato. Meio, ele nunca... Assim, você vê, ele se veste como se estivesse indo trabalhar no cartório. O cara vai dar o show como se estivesse trabalhando no cartório, no escritório de advocacia. Então, nessa música, A Cidade Contra o Crime, ele é muito teatral. Vale a pena também falar da banda. Pô, craques, Wagner Tiso, Jota Moraes. Apesar dessa timidez, é engraçado porque esses especiais da Globo tinham uma característica marcante. Que sempre tinha atores da casa na plateia, vendo, né? Esses shows eram gravados no Teatro Fênix... Olha o Wagner Tiso. Esses shows eram gravados no Teatro Fênix, né? Que hoje virou um condomínio lá no Jardim Botânico. Então, os atores da Globo iam lá prestigiar. E você vê o Chica Nisi, o Mário Lago. Todo mundo, assim, de queixo caído enquanto o Gonzaguinha está cantando. Porque, apesar desse jeito arredio dele, ele realmente tinha o poder de emocionar. Quando ele queria, ele realmente era um monstro, assim, na atuação. Raul Cortez também. Antes de gravar o vídeo, eu vi o Raul Cortez ali de queixo caído, vendo. Enfim, o único aspecto negativo desse DVD, na minha opinião, é a ausência da Simone e das Frenéticas. Que foram duas convidadas desse especial, mas que ficaram de fora. Eu acredito que tenha sido por questão de direito de imagem, gravador. Enfim, essas coisas que sempre acontecem aqui e que sempre estragam esses lançamentos. O que o Cazuza fez também. Não na série Grandes Nomes. O do Cazuza veio depois, quando ele fez uma prova de amor especial para a Globo, baseado no Tempo Não Para. A Simone também ficou de fora do DVD. Enfim, uma pena, mas pelo menos aqui a gente tem a base. Vou mostrar de novo aqui a Gonzaguinha, Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior. Eu não sei se esse DVD ainda tem para encontrar. Eu me lembro que quando eu comprei ele, eu me lembro que tinha saído, eu li que tinha saído, só que não tinha em loja nenhuma. Depois eu descobri que era uma venda exclusiva das lojas americanas. Eu não sei se hoje tem em outras lojas, ou se não tem em loja nenhuma, ou se só tem nas lojas americanas. Enfim, o Gonzaguinha ele nos deixou, ele nos deixou, 25 anos atrás. E eu queria saber, fazer uma brincadeira com vocês, o que você acha que o Gonzaguinha seria hoje? O Gonzaguinha ele estaria, sei lá, fazendo shows em comunidades carentes, como ele gostava de fazer. Estaria aposentado, teria virado escritor. Ou então estaria que nem o Chico Buarque, fazendo show de 6 em 6 anos. Ou então um Caetano, tipo, com um público renovado, adolescente, indo aos shows, lançando discos com regularidade. Enfim, deixa aqui embaixo o seu comentário e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!